E a seleção brasileira foi um verdadeiro fracasso na Copa de 2022, isso é indiscutível. Mas o que a gente quer saber agora é como estará essa seleção na Copa de 2026, já que muitos dos jogadores de agora estarão com uma idade ainda muito boa para disputar mais uma Copa do Mundo. O que vocês acham? Quem será o melhor jogador? Qual o jogador que mais caiu de overall? E provavelmente não será convocado pelo novo treinador da seleção brasileira. Já comenta aqui embaixo se está curtindo o experimento, fique sabendo que a gente vai simular 4 temporadas e ver os caras em 2026. Vamos para cima, se inscreve, ativa o sininho e só bora! Só se liga mano como está a seleção brasileira aí da Copa de 2022, né? Como estava, o Richarlison lá com 85 no ataque, o Ney como meia atacante, 91. Vinícius Júnior mano, que provavelmente vai evoluir bastante, tinha 86. Casemiro veterano com 90 e o Paquetá 85. Na defesa ali mano, grandes jogadores, provavelmente o Thiago Silva vai ter se aposentado, já tinha 37, 38 nessa. O Marquinhos ali mano, tem mais uma Copa, Militão com certeza. E o Danilo, acho que não né? Com 31 anos, ele já não joga bem nessa, imagina na próxima. Goleiro Alisson e também, olha só o banco mano. Antony muito jovem, Rodrigo também. O Pedro com 25, talvez vai estar bem na próxima. Fabinho 29, pode ser que esteja Fred 29, acho que nunca mais. Ainda mais que ele perdeu a bola que deu o gol da Croácia, o gol do empate. E se liga rapaziada, estamos assumindo aí o time do Arsenal, mas simplesmente no modo carreira treinador, pra gente poder acompanhar os jogadores da seleção brasileira de 2022. Sem perder tempo mesmo, já vamos simular a temporada de 2022 e ir direto pra 2023. Terminou a primeira temporada, já estamos em 2023, e o Neymar Júnior já caiu 2 pontos em overall, tá com 89. E ele segue ainda no PSG. Olha só o Richarlison mano, ainda segue também no Tottenham, e já tem overall de 82, o centro-avante da Copa de 2022. Vamos olhar mais um mano, o Vinícius Júnior, 87 em overall, tá no Real Madrid e tá valendo 125 milhões de dólares. Próxima temporada a gente olha outros jogadores, mas olha só no nosso próximo próprio time né, o Gabriel Jesus tá com 86 e o Gabriel Martinelli caiu pra 82. Gabriel Jesus inclusive foi o quinto na artilharia aí da Premier League. Vamos olhar times e jogadores aliás também né, da defesa, mas olhando só no ataque nessa, o Vinícius Júnior foi o melhor brasileiro na artilharia da Liga dos Campeões. Décima primeira posição, acho que a gente tá ficando ruim. PSG do Neymar foi campeão com 84 pontos na Ligue 1. Vamos lá então pra segunda temporada, 2023 barra 2024. Terminou a temporada 2023-2024 e olha a surpresa, o Gabriel Jesus do Arsenal é o artilheiro da Premier League. Já o Richarlison terminou lá em 11º, o pombo não tá bem. E cara, na Liga dos Campeões, o melhor brasileiro dessa Copa de 2022 foi o Gabriel Martinelli. 5 gols em 10 jogos, ele ficou lá em 18º e o Richarlison em 21º com 4 gols apenas. Vinícius Júnior segue evoluindo bastante, já tá com 89 de over e o valor no mercado também subiu pra 143 milhões de dólares. Nosso zagueiro Marquinhos já tá com 30 anos de idade, mas ele segue muito bem, cara. No PSG com 90 de over. Diferente que muitos pensam, o Neymar ainda não se aposentou, mas já caiu 2 pontos em over, né? Tá com 89 e iniciou em 91. Casemiro caiu apenas 1 pontinho em 2 temporadas, ele tá no Manchester United ainda e 89 é o overall dele. Vamos lá então pra penúltima temporada, 2024-2025. Chegamos ao fim aí da penúltima temporada e o Casemiro em 2025 segue muito bem, cara. 88 em over. O Neymar também não se aposenta, mas já caiu 5 pontos desde o início, né? Ele começou com 91 e agora tem 33 anos de idade e 86 em overall lá no PSG. Ninguém tá mudando de clube. Olhando os principais jogadores da seleção, o Vinícius Júnior chegou a inacreditáveis 91 em over e é um dos melhores jogadores do mundo nesse momento. Pra você ter uma ideia, ele tá 4 pontos do melhor, que é o Mbappé com 95. Nosso querido Pombo se transferiu aí pro Bayer Leverkusen e tá com 84 em over aos 28 anos de idade. E sim, olha só, Thiago Silva se aposentou nessa temporada, o capitão de 2022. Lucas Paquetá tá muito bem no West Ham ainda e 86 em overall. O Antony, que tinha 82 na primeira temporada, subiu 6 pontos, mano. Provavelmente vai ser o ponta-direita titular em 2026. Ele tinha 82, caiu pra 80, é o cara que iniciou a alambança do gol da Croácia, o Fred. E olha só, ele tá no Betis, saiu do United. É, mano, a vida pro lado dele não foi muito boa. O que vai disputar com o Antony é o Rodrigo, o cara que perdeu o primeiro pênalti na Copa. Mas, mano, ele tem zero culpa disso. O moleque é bom de bola e tá no Manchester City agora. Saiu do Real Madrid. Olhando o goleiro também, né, o Alisson segue muito bem, obrigado. 32 anos, tá no Liverpool com 90. Partiu, então, última temporada rumo a 2026. Só bora. E olha só, mano, vamos buscar um emprego. A gente tem uma oferta pra treinar a seleção inglesa. E bora confirmar pra gente chegar e disputar a Copa do Mundo. É, mano, e pouco antes de iniciar a Copa do Mundo, a gente foi demitido do Arsenal. Teve bom. Contrato encerrado. E já vamos assinar com esse aqui, mano. O West Brown é o nosso novo clube. Tá aí, ó, Copa do Mundo 2026. Ah, não, tá assim, mano. Tá no grupo com Áustria, Marrocos e a Ucrânia. Terminou a primeira fase, vamos olhar. Daqui a pouco a gente vê os jogadores. Conseguimos passar no nosso grupo. E o Brasil, nossa, moleque do céu. Passou em primeiro, mas com quatro pontos empatado com a terceira colocada, que foi a Áustria. Que grupo louco foi esse? Olha que loucura, velho. Na moral, mano, na moral. Quis o destino que as oitavas de final dessa Copa fosse entre Brasil versus Inglaterra. O time, a seleção que a gente tá controlando. É claro que não vamos interferir em nada, então vamos simular a partida. E o resultado... O Brasil eliminado. O Vini Jr. fez o gol, ó, aos 89. Mas a gente passa com o Saka e o Phil Foden. Se liga, então, como ficou a seleção brasileira pra Copa de 2026. O Ederson provavelmente, e foi, né? O goleiro titular aí com 91. Tem mais alguns jogadores que apareceram. Vanderson, Gabriel, o militão seguiu ali, mas como zagueiro, né? E não como lateral, como o Tite tentou. Renan Lodi foi dessa vez pra Copa. O Antony com 88 é o ponta-direita titular. E tem mais alguns jogadores. Souza e Vini Jr. Olha o Vini. 92. Casemiro, aos 34 anos, tá nessa Copa. Bruno Guimarães também foi convocado, assim como 2022. Gabriel Jesus. Será que ele conseguiu fazer o primeiro gol em Copa do Mundo? Agora deve ter feito, né? 91 em overall, mano. Não é brincadeira, não. Goleiro Mantela. Olha o Paquetá, 87. Cardoso, outro diferente. Caio Henrique, um ex-lateral esquerdo aí do Fluminense. Goleiro Alisson foi pra reserva com 90. Um a menos que o Ederson. Matheus Cunha, dessa vez, chegou pra Copa. O Dodô, lateral direito. Fabinho, bem veterano, também tá nessa Copa. O Bremer, a mesma coisa como 2022. Zagueiro Marquinhos, já era de se esperar. E olha que maneiro. Ele herdou a abraçadeira de capitão, que era do Thiago Silva, em 2022. Seguiu com o zagueiro. Gabriel Martinelli tá lá. Rodrigo também, mano. Essa foi a seleção convocada pra 2026. E olha como os caras estão, né, mano. A maioria chegou pra Copa. Alguns nomes como o Everton Ribeiro, o Pedro. Jogadores brasileiros não apareceram aqui. Apesar do jogo ter a licença pra seleção. Outro nome que eu também não vi, mano, foi o Rafinha, né. Rafinha, esquece. Ele fez uma péssima Copa do Mundo, realmente, e não teve chance nessa. Antes da gente saber onde tá o Neymar, bora ver quem venceu a Copa. Caraca, mano. Olha só, a França venceu nos pênaltis a Dinamarca. Momento que eu tô gravando, ainda não teve a final da Copa do Mundo entre França e Argentina. Mas será, mano? E olha o Marrocos. Mano, o Marrocos ficou com o terceiro lugar, véi. Que loucura, véi. Caraca, mano. E a Argentina, dessa vez, foi mal nessa Copa, né. Não passaram da primeira fase. Eles ficaram na lanterna do Grupo H. E a Croácia passou pras oitavas. Eita, Croácia. E agora vamos buscar o paradeiro do Neymar. Ele ainda segue jogando futebol, ó. Tá com 34 anos. E caraca, véi. Olha o time que ele tá jogando, mano. Kaiser Sport. Que isso, mano. O overall dele tá em 83. Realmente, ele tá no fim de carreira. Foi para um time desconhecido. E provavelmente, esse é o último ano dele como jogador profissional. Mano, que experimento louco. Tamo junto sempre. Comentem aí as surpresas que vocês acharam desse vídeo. E se vocês acham que essa seleção realmente de 2026, que parou ali nas oitavas, vai ganhar a próxima. Será, mano? Tamo junto sempre. E até a próxima.